e boa noite galera eu faço esse vídeo aqui para avisar a todos vocês aí que às vezes fica me pedindo it's o Helio manda it's para mim manda isso aquilo aí galera diamantes é difícil de ganhar dentro do jogo é bem difícil mesmo e eu não posso enviar ficar assim enviando muitas coisas para todo mundo então seguinte galera vou deixar informações para vocês aqui eu só posso enviar qualquer it's para qualquer usuário se eu tiver mais de um galera se eu não tiver não posso enviar então fica a dica aí aí se eu tiver mais de um eu envio se eu não tiver nem adianta me pedir então é isso aí galera e aliás se alguém quiser algum it's que eu não tenho mais de um só se trocar se quiser trocar a gente troca eu compro outra gente troca para eu comprar um it's caro e mandar para vocês por exemplo uma caixa de diamantes custa 30 diamantes custa 25 40 aí mais de 20 30 40 usuário me pede ele manda a caixa para mim aí eu vou compro com meu diamante vou gastando gastando e mandando daqui a pouco estou sem nada e não tem como ganhar que o diamante que eu tenho ganhei na última atualização 18 que podia ganhar no caça negro agora não ganha de jeito nenhum e agora é isso que eu tenho aqui esse diamante que eu tenho aqui é para o resto da vida para o resto do jogo durante o tempo que eu tiver jogando esse diamante é para eu gastar neles aparecer índice novo nas atualizações que vem pela frente isso que eu nunca tenho ainda enfim aí eu não posso comprar e mandar caixa para vocês eu só posso enviar qualquer índice para vocês se eu tiver mais de um então não adianta nem discutir se eu tiver mais de um eu envio se eu não tiver eu não envio enfim isso é um aviso aí galera então obrigado pela compreensão de vocês e sem existência então boa noite